E aí mano, tudo bom? E aí cara, beleza, agora eu já vou pra gente, vamos mostrar. Oi? Como é que é mano? Tu tá em live ainda? Tô não cara, minha live, minha live caiu mais cedo aí, não consegui abrir outra não mano? Pô, eu tô inscrito no canal, mas não tá chegando a notificação, você viu que não tá aqui, mas não tá chegando. Como é que é? Pera aí, não entendi, fala de novo aí. Ó, eu sou inscrito no canal, sabe? Ah. Aí, quando eu me inscrevi, eu apertei o sininho de receber notificação. Você não tá recebendo notificação? É, de vez em quando eu não recebo. Eita mano, esse YouTube tá me trolando cara, na moral mano. Ah não cara. Oi? Aí é foda hein cara. É foda mano, foda pra caramba cara. Que daí foda. Oi? Que daí foda no canal só hein. É mano, aí atrapalha né cara. Pior. Foda demais mano. Mas ô, fico feliz cara, que você tá acompanhando aí. Hoje mesmo você tava na live lá né? Eu tava pô. Jogou a salinha lá? Hoje eu não consegui entrar cara. Conseguiu entrar não mano? Não. Eita. Aí é foda mano. É... Mas amanhã, amanhã eu vou tá fazendo outra live lá pô. Não tá daí oito. Nove e meia da manhã eu vou tá... Eu vou tá abrindo live lá e tipo... Aí você brota lá, beleza? Beleza. Com certeza. Oi? Com certeza. E aí você tem quantos anos? Eu tenho 14. 14? É. Caramba mano, você não tem nenhum passo. Não pô. Eu tenho um problema com esse lugar aqui. Oi? Essa sombra aqui é a que eu ganho. Ah tá. E aí mano, já pegou o CR7? De graça e a moto. Já pegou o CR7? Não. Ainda não? Ainda não pô. Eita, por que mano? Eita cara. E aí esse CR7 aí tá famoso hein? Pô, claro que tá. É geral que ele é CR7 aí mano. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é roubado né? Roubado demais mano, você é louco. Eu tenho um Alok perdão. Você tem um Alok? Não pô, então não. Só pensa naquilo que eu comprei. Naquilo que eu comprei, sabe? Sei. Então, daí só dá uma coisa. Ah, entendi mano. E aí pô, você quer ganhar um Alok do Alok? Ah, tá zoando. Alok não, eu vou te dar o CR7, que é o CR7, acho que tá melhor né? Ah não, vai ser zoando mano. Oi? Você tá zoando comigo né? Tô não pô, é verdade mano. Eu vou chorar mano. Eita, chora não pô. Vou te mandar o CR7 aí mano, pra você ficar felizão. Nossa véi. Beleza cara? É um sonho né mano? Eu tenho um personagem. Oi? É um sonho pra mim. É mesmo mano? As danças aqui ó. Olha, eu vou te mandar. Eu vou te mandar ele aí então, beleza? Vou te fazer uma recarga aí. Agora. Pô cara, valeu demais mano. Puxa, iluminei pra sempre. Tava junto meu brother. Só um momento aqui, beleza? Não, beleza por si mesmo. Pera aí. Tô todo me tremendo. Espera aí meu filho. Ana Cláudia. O cara, o cara vai me mudar o CR7. Olha isso. Sabe? Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Meu Deus. Eu vou, eu sei. E aí, chegou aí? Oi? Chegou aí? Ainda não. Chegou ainda não? Ainda não cara. Na moral, tu mereces, tu mereces, tu mereces, tu mereces tudo cara. Meu Deus. Como é que é? Como é que é? É sério isso? E aí mano, chegou aí agora? Chegou. Mentira. E aí, gostou? Cara, eu amei cara. Cara, eu amei cara. Mano, eu tô... Meu Deus, não tô acreditando. Olha aqui. Na moral, tu vai gostar. Na verdade, na moral. Tamo junto mano, cara. Fiquei felizão que você gostou aí mano. Você é louco cara. Feliz fico com eu cara, boa. Vai ver mano. Vai aparecer. A minha sua honra é só. Amei mano. Amei.